Você vai prestar o concurso do INSS, mas não sabe onde encontrar o boleto para você realizar o pagamento da sua inscrição? Já que o último dia para você realizar esse pagamento é agora, dia 21 de outubro? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui na tela onde você encontra o boleto para realizar o pagamento e confirmar a sua inscrição. Olá pessoal, eu sou a Pri e esse canal é feito especialmente para você que quer mudar de vida através dos estudos. Então se esse é o seu caso e você chegou aqui agora, já aproveita para se inscrever aqui no canal e receber os próximos vídeos sobre o concurso do INSS e os principais concursos que estão por vir. E se você gosta muito desses vídeos que eu trago aqui para vocês sobre informações importantes, rotas, dicas de como conseguir acessar determinados documentos e determinadas informações, já deixa o seu like aqui para mim e comenta qual outro vídeo você quer que eu traga aqui no canal para você. Então como eu acabei de falar para vocês aqui na introdução desse vídeo, a última data de pagamento desse boleto para você confirmar a sua inscrição no concurso do INSS é dia 21 de outubro. Se você puder e tiver o dinheiro antes, dia 20 de outubro, eu sugiro que você não deixe para o último dia para realizar esse pagamento, porque se acontecer algum problema que você não conseguir ir até um local para pagar ou for pagar pelo celular e der algum problema aí na internet, no aplicativo, você não vai perder essa oportunidade. Se você deixar para o último dia, muita coisa pode acontecer, como muita gente deixou para se inscrever no último dia e o site ficou congestionado e não conseguiram. Então se você puder e tiver o dinheiro, pague no máximo até dia 20 de outubro. E se você estiver aí com alguma dificuldade nos seus estudos, não estiver gostando do material que você está utilizando, não saber qual matéria dar mais importância, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link do meu curso, o Priaprova INSS, onde você terá exatamente tudo à sua disposição de todas as matérias, tudo o que você precisa saber para ir muito bem e chegar lá no dia da prova super bem preparado, além de ter o meu acompanhamento, um grupo dos alunos, onde eu envio todas as informações e o meu WhatsApp particular para tirar as suas dúvidas. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui na tela onde encontrar o boleto para você realizar o pagamento. Vamos lá! Então pessoal, assim que vocês clicarem no link aqui da descrição, vocês serão direcionados para essa página do Sebrasp e você pode consultar o seu boleto tanto aqui em cima na página de acompanhamento como aqui, porque embaixo eles colocarão um link também, acesse aqui o boleto da taxa de inscrição para ficar um acesso mais rápido, tá bom? Então você vai clicar aqui e vai ser direcionado à próxima página onde você terá que fazer o seu login e senha. E logo em seguida abrirá essa página aqui com o seu número de inscrição e esse botão de abrir boleto. É só você clicar nesse botão que o boleto vai abrir aqui na tela para você baixar e realizar o pagamento até o dia 21 de outubro. É só você descer essa página aqui que você já vai encontrar o boleto, ok? Deixe seu like se você gostou desse vídeo e se você gosta muito aqui do canal e quer apoiar para que eu continue trazendo vídeos para vocês, se torne membro e receba muitos benefícios. O link também está aqui na descrição desse vídeo. Comente aqui se você conseguiu encontrar o seu boleto e eu te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho